Você que joga Warzone ou Fortnite, tá cansado de morrer nas partidas? Hora de subir de nível. O segredo dos profissionais. Pedals competitivos e com frete grátis, recebem menos de um dia na sua casa. Visual Controles no Mercado Livre. Links na descrição. Vou tentar pular, vou tentar jogar ela pulando. Será que vai? Ai meu coração. Vou morrer. Nossa que susto. Puxa a gorilha de morda. Ai. Não vai ser topo. Sequiro Zigão não zera. É outro nível. É papai, eu vou te falar que minha vida inteira um monte de gente falou isso aí e eu calei a boca de geral, irmão. Em tudo que eu fiz na minha vida, isso foi a coisa que eu mais ouvi, que eu ia conseguir, que eu não ia prestar. E eu vou te falar, eu calei a boca de muita gente, irmão. Então continua gostando de dançamento aí pra tu ver se eu não vou rasgar. Sim, a gente é muito trouxa. Que? O cara se multiplicou, virou um clone das sombras aqui na minha frente. Não é possível que não tenha um filha da puta que trabalha nessa empresa que tu não tá vendo que essa merda tá quebrada pra caralho. Não tem um corno. Não tem um corno que joga esse jogo, que tá tomando no cu pra essa 12. É só quem joga. Não tem um cara que trabalha pra falar aí, ô filha da puta, o desenvolvedor maconheiro do caralho. Tá vendo que essa porra tá quebrada? Ajeita essa porra aí, vamos fazer um teste. Como é que não morreu, cara? Que porra de ameaça? Não, velho. Não, não, não. Isso aqui não pegou em mim. Ah, mano, não é possível. Ai, velho. Não, não, você tá zoando. Nossa, fez isso, velho. Como que isso... Nossa, como que... Ai, meu Deus, cara. O seu time ainda quer encontrar a sua liberdade. Sério, fiquei meio apontado agora. Não se ligaram pra falar, mano. Mano, a faca não tava em cima de mim. Como que... Ah, velho. Vem cá, vem cá. É o último, é o último. Tem dois caímos. Tá na loja. Vai rir lá. Mano, tá muito bugado o meu som. Que isso? Gente, clipe isso daí. O som... Eu queria saber também. Pra mim foi a mesma coisa, velho. Eu tinha um tido atrás de mim, velho. É, então, eu parei de rir lá. Calma aí, calma aí. Eu parei de rir lá o Vini por isso, velho. Leva a gente lá na caixa. Ó, aqui, ó. Tem cara aqui. Derrubei um. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Meu Deus, Horta. Aqui, ó. Aqui, aqui. Não tenho que marcar. Não, não. Mano, o que que é isso aqui? O que o cara tá fazendo? Coreano, mano. Ele tá dentro do gás. Morrendo pro gás. Pelo amor de Deus. Não é possível, mano. Ele morreu, fogado já, velho. Ele é puro. Ele é puro. Mata, não mata, não mata, não mata. Não mata, brinca. Soquinho. Soquinho, deu uma coronhada nele. Não, não, não. Não mata, não mata. Tá proibido de matar ele. Tá proibido de matar ele agora. Mata ele agora. Agora. Mata ele agora. Meu Deus. Muito forte. Vai no soco, vem. Mata ele. Não, nano. Não. Mano, mano, mano. Eu não consegui. Eu tava fazendo animação da mão, mano. Eu não consegui. Nossa, Slash. Tu vai ter que dar F4, mano. E eu vou ficar desse manão. Vamos matar esse jantelho. Ah, velho. Olha isso, mano. O cara das costas não parava de me acertar, velho. Nossa, mano. Ô, louco. É muito ruim de alta, mano. O cara tava chutado. Se paguei. Assista esse cara aí. Assista esse cara aí. Quem que é? Poderosa fera. The Bullfrog, hein? É. Pedro... Poderosa. Não. Primeiro. Deu bem um. Ó, tem cara aqui, ó. Vai aqui. Que isso? Isso é maldade do coração. Me pega aí, família. Não é possível, cara. Não, não. Eu que falo. Fica aí. Cadê? Caralho. Isso aí também. Isso é karma. Até eu roubar tua kill, velho. Por causa da... Geraldo. Vou chamar o Geraldo. Vai, Geraldo. Ai! Vai tomar no cu, Kody! Que susto, cara. Me dá... Caralho. Pega essa 12 e enfia no meu rabo. Matou ele, mano. Vai tomar no cu esse jogo, cara. Não, moleu. Eu não matei, não. Que merda. Eu não jogo isso. Eu sou sadomasoquista. Eu falo. Eu sou sadomasoquista. Terça-feira. 3h40. Eu já tava jogando o jogo pra caralho. Mas eu tô nessa merda. Morrendo pra essa merda. Você chegou ao top 5. Bom trabalho. Nossa. Que bom. Acabou. Vambora, papai. Caralho. Não dá pra vir. Não dá. Tem que separar nós. É aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Bora? Bora que bora. Nossa. Minha gente aqui. Cuidado. Gente, eu tô num negócio infinito. Eu acho que... Não. Tá mudada. Nossa, vocês não estão entendendo a animação que deu pra mim. Muito louca. Não dá pra mim. Ah, deixa eu amassar. Levanta o fogo! Caraca, os caos são muito ruins. SMG, SMG, SMG. Muito obrigado, tá, família? Eu peguei 150. Tá, vamos vocês, muito obrigado. Já peguei tudo. Ah, não, vou sim. Tropa, 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 tropa. Não peguei, não peguei, não peguei, não peguei. Muito obrigado, viu, moço? Obrigada, essa era a música. Muito obrigado, viu, moço? Aí ele brilhou. Aí ele brilhou. Foguia tirando da arma. Deu o bala em mim, velho. Quem deu o bala em mim? Ah, tá bom. Tá, ca que já foi. Porra, mano, meu tio na cara do cara, velho, não pegou, não pegou ninguém aqui, velho. Se mata, Kenny, rápido. Não, não, se mata, ele tá maluco, cara, vem aqui, velho. Pô, sim, cara, me mata. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, pelo amor de Deus. Achei o terceiro. Ataque de dispersão inibitamente, vem, se cubram. O terceiro tá no China. Tem plant? Tem. Pegou teu carro. Guys, eu preciso de ajuda. O que é que ele tinha caído, velho? Ah, mano. Cara, eu não... Mano, o que tá acontecendo comigo, velho? Eu tô vendo coisa, mano. Ele tinha caído, mano. Meu Deus, velho. Rapaz do céu. A gente vai trollar ele, vai trollar o Haki, vamos jogar ele na água. Ó, ih, derramou. Rasguei. É speedhack, 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 speedhack. Entra aqui no helicóptero, mano. Entra aqui, velho. Vini, sai. Se ele entrar, sai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Hang on. Tem mais um na sua frente, velho. Tem mais um na sua frente, velho. Se a gente tá no meu dano. Veio, você jogou, você jogou. Se a gente jogou. Puxa, puxa, puxa. É o Symphony. É o Symphony ilumérico, eu matei, mano. É o último, olha aqui, ó. Wait, how did he not... Yeah, I don't know. Oh, that's a bad guy, dude. Wait, what? I'm actually lost. Oh, I thought that was you Puxing for front Can you guys see if I can get like uh autogun? I'm in the ditch, we'll murder